Solicitamos aos presentes nesse auditório que assinem a lista existente da mesinha e aos assistentes virtuais que apoiam suas identificações no campo do chat. Os associados titulares depois do Universo Brasil deverão colocar o nome completo seguido do número de sua cadeira. Os demais associados deverão escrever o nome completo e após colocarem de parênteses a situação. Se é associado a aspirante ou horário, etc. Solicitamos aos senhores convidados, presentes físico ou virtualmente, que escrevam seu nome completo e endereço eletrônico. A segunda secretaria deste Instituto comunica que tem os seguintes itens de memorabilia à venda. Temos a insígnia do Instituto Colar ao preço de R$280,00. Essa aqui, senhores. A insígnia do Instituto também de modo de colar ao preço de R$280,00. A base para dispositivo apontador, também chamado de mousepad, temos para ver também, ao preço de R$20,00. O chaveiro do Instituto, ao preço módico de R$10,00. Quem quiser comprar a fila é aqui, a pessoa não dá para dizer tumulto, vai ter para todos. A fila é bem aqui na frente. Temos também a caneca personalizada do Instituto, ao preço de R$40,00. Temos um CD aqui, muito interessante, que se chama a Chama da Paz, na América do Sul, que foi gravado na cidade de Corumbá, no nosso último evento, que foi lá em 2019. Então, tem palestras, fotografias, canto de grupos regionais, lá do Mato Grosso do Sul, com preço de R$64,00. São dois CDs ao preço de R$64,00. Temos também uma grande quantidade de cartões postais, que mostram palácios, são pinturas, que foram transformadas em portais, que mostram diversos palácios e fortalezas do Brasil. Todas são obras da nossa compreira, professora Cristiane Carbone, lá de São Paulo, e custa o preço módico de R$5,00, se alguém quiser, porque temos aqui vários modelos. E, brevemente, serão colocados à disposição para aquisição de seguintes itens. O distintivo de lapela, que é esse aqui que estou usando, tem muita procura, que será vendido ao preço de R$25,00. A camisa Polo, dos 200 anos, que ainda não foi confeccionada, porque estamos aguardando as pré-reservas, nem todos ainda optaram pela compra. Vamos ver aqui uma imagem da camiseta. Vai ser vendida ao preço de R$80,00. Essa é a camiseta, está ok? Então, pode... Essa é a camiseta. Ela tem algumas pequenas diferenças, que são a gola e a barra da manga, que serão em marrom claro, e vai ter um gold no lado esquerdo também. Essa é a nova camiseta, que será colocada à venda dentro de breve, se tivermos todos pedidos. Obrigado. Teremos também a venda, a caneca dos 200 anos, que é essa aqui. De um lado tem o medalhão dos 200 anos, e do outro o logotipo da 200 anos da independência do Instituto. O preço também será R$40,00. E o item mais novo que temos é o medalhão dos 200 anos. Esse aqui, que eu tenho em mão. Do lado tem a cruz do Instituto, e do outro lado o logotipo dos 200 anos em relevo. Não sabemos o preço ainda, mas ele será colocado por volta do final de julho, início de agosto, à venda. Parabéns hoje ao nosso professor Israel Blasberg, o decano, que faz aniversário. Hoje eu não sei qual é a idade dele, é um segredo muito bem guardado, mas ele faz aniversário hoje. E é o nosso decano, é o associado do Instituto, que está há mais tempo, como sócio, sem ter saído, voltado, ou coisa disso tipo. É o mais antigo dos nossos sócios, ainda em atividade. Então, parabéns, professor Israel, que estamos assistindo aí. O último aviso. Na próxima quinta-feira, 7 de junho, às 14 horas, será ministrada a primeira palestra do Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Militar, NETIN. O conferencista será o general de brigada Márcio Tadeu Bettega Bergo, presidente desse Instituto. E o título da palestra será o Movimento Tenentista. Estamos fazendo 100 anos, em julho, do Movimento Tenentista, que começou praticamente a primeira ação armada, foi o episódio nos 18 anos. palestra de hoje. Vamos ler o currículo resumido do nosso palestra. O coronel de cavalaria, Estado-Maior Cláudio Luiz Oliveira, foi aluno do SEMERREG, após ter sido aprovado em concurso público no ano de 1968. Declarado a superior de oficial da arma de cavalaria na AMAN, em 1979, onde também recebeu o título de bacharel em Ciências Militares. É doutor em Ciências Militares pela Escola de Comandos do Norte do Exército e especialista em Política Estratégica e Alta Administração do Exército pela ICM. Possui o MBA Executivo, Administração de Negócios pela Fundação Reservares e o MBA de Gerenciamento de Projetos também pela Fundação Reservares. É pós-graduado em História Militar Brasileira pela Universidade do Sul de Santa Catarina e pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, realiza o estágio supervisionado da Fundação Osório para concluir a sua graduação em História pela Universidade do Estado de Sá. Atuou na área de educação como instrutor da Escola de Educação Especializada e da Escola de Comunicações. Foi comandante e diretor de ensino do Colégio Militar do Rio de Janeiro. É autor de artigos publicados na revista do Exército Brasileiro nos encontros internacionais de História sobre as Operações Félicas da Guerra da Tristradiança, realizados em Uruguaiana, Montesquidel e Atenção. Participou como revisor das seguintes publicações. Sistema Colégio Militar Brasil e as vitórias da FEC do Vale do Serco ao Vale do Pó. Foi pesquisador e historiador militar no Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do Exército com o período de 2013 a 2022. É ainda associado ao título AMR desse Instituto e seu diretor primeiro-secretário. O coronel Claudio apresentará a seguir sua palestra, cujo título é A Ocupação Político-Militar do Paraguai, 1869-1876. Apesar do coronel Claudio, por favor, a audiência está a partir deste momento à sua disposição. O senhor terá 50 minutos para a sua apresentação. Boa tarde a todos. E só lembrando que a regra vale para todo mundo, os 50 minutos. Inclusive, para este que me falam. Então, nós vamos falar agora sobre a Ocupação Político-Militar Brasileira do Paraguai, do período de 1869 a 1876. É um assunto que poucas pessoas conhecem. Tem gente que diz assim, mas o Brasil ocupou o Paraguai? Se falar isso, se falar numa escola, então, a Ocupação Político não sabe nem que outra guerra. Vamos lá. Nosso objetivo é apresentar a Ocupação. Como foi essa Ocupação, seja política ou seja militar. E uma coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, que o diplomata, para tomar uma decisão, ele tem que ter um respaldo. Tem que ter força ao lado dele. Porque uma decisão sem a força não vale nada. Vamos ver os objetivos, citar os objetivos políticos. O que o Império tinha? Qual era a política do Império para aquela área? E os objetivos militares para que as decisões diplomáticas fossem acatadas. E, por último, as consequências dessa Ocupação. Esse trabalho foi baseado numa pesquisa de dois confrades nossos. O professor Francisco Doratiopo, no artigo que ele escreveu, Ocupação Política e Militar Brasileira no Paraguai, 1869, 1966. E os tratados do pós-guerra, uma visão retrospectiva desde a função. Nosso confrade, o professor Nakayama, onde ele analisa o tratado da Tríplice Aliança, onde ele analisa os tratados pós-guerra e tratados antes da guerra. Para nós podermos entender o que aconteceu no tratado da GDA. Bom, antes disso, nós vamos falar sobre a política a partir de 1840. Qual era a política? Garantir a livre navegação dos rios internacionais. Principalmente quais? O rio Paraná e o rio Paraguai. Então, era imprescindível que essa navegação estivesse livre para que pudéssemos chegar ao Mato Grosso, a Cuiabá. Manter as independências do Uruguai e do Paraguai. E evitar a reconstrução do vice-reinado do Prata. Então, lembrando, havia o vice-reinado do Prata, Napoleão atacou, invadiu a Espanha, houve os movimentos revolucionários, as pessoas que estavam aqui quiseram se libertar da metrópole e o vice-reinado se fascinou. E de que forma? Então, está ali. O vice-reinado ia do Atlântico ao Pacífico. Em maio de 1810, uma junta em Boa e Lusagem derrubou os chutes friais ao reino. E nessa tentativa de libertação, eles mandaram uma expedição, no final do mesmo ano, para o Paraguai. Para libertá-los das tropas reais. Entretanto, o general Belgrano foi derrotado pelas tropas fiéis à Espanha. Mas durou pouco tempo. Por quê? O vice-reinado do Rio da Prata, ele acabou se fascinando em quatro províncias. A saber, a Argentina, a Bolívia, por isso é aquela entrada do Maranhão ali, o Paraguai e o Uruguai. E o Paraguai se emancipou em 12 de outubro de 1813. E os demais? O Paraguai foi a primeira república hispano-americana e o terceiro país do continente americano, depois dos Estados Unidos e do Haiti. Em 1825, a Bolívia se liberta totalmente do vice-reinado do Prata. Entre 1825 e 1828, nós temos a Guerra da Cispatina, ou como os uruguaios falam, a Guerra do Brasil. Lembrando que a banda oriental do Uruguai, ou seja, a margem leste do Rio Uruguai, ela foi invadida por Lom João, quando veio ao Brasil. E, em 1816, em 1821, ela foi anexada ao Reino Unido de Brasil, Portugal e ao Garves, com o nome de província Cispatina. Neste período de 1925 a 1928, começou o movimento de libertação. Lava Gela? Lava? Lava Gela. Onde nós tivemos orientais que queriam anexação à Argentina, orientais poucos que queriam se manter no Império, e a grande maioria que queriam ser independente. E, para o Império do Brasil, a única opção que não seria tolerada seria a banda oriental roubada a ser parte de uma grande nação que seria a comparação argentina. Então, em 1828, a Cispatina, a Filipe, torna-se a República Oriental Uruguai. Em 1828, a Cispatina assumiu o governo da Cispatina da Argentina, o ditador Rosas, que acalentava o sonho de retornar a ter o vice-reinado do Brasil. Em 1844, o Brasil reconhece a independência do Paraguai. E o Inusales manifesta a contrária, a protesta a esse tipo de coisa, que ainda havia o sonho de se formar, de retornar ao vice-reinado do Brasil. E aí começa o conflito entre os objetivos permanente nacionais do Império e da República Argentina. Temos a Guerra da Tríplica e da Cispatina, ou a Guerra Tríplica dos Paraguaios. Então, inicialmente, o Império para os Uruguaios, a guerra começa quando o Brasil invade o Uruguai. Para os brasileiros, nós, a guerra começa quando o Paraguai invade o Brasil. E para a Argentina, a guerra começa quando os paraguaios, não recebendo autorização para cruzar o território argentino, eles invadem o território de Entre Rios recorrentes. E aí surge o Tratado da Tríplica da Aliança, onde os três países que foram atacados pelo Paraguai se unem contra o ditador Sorano Lopes. E o que o Tratado previa? O que mais nos interessa aqui? O acordo de paz e fronteiras conforme as pretensões dos aliados sobre os territórios disputados com o Paraguai. Já havia uma disputa territorial. O nosso mapa ali, ele mostra quais são as partes que eram disputadas. Ele foi assinado em 1º de maio de 1865. e ele beneficiava o reconhecimento territorial a favor da Argentina em torno do chá. Vai. Então, o que acontecia? Então, volta. Aquilo aí, em forma de U, seria, digamos, como o professor Durante de Outros fala, um grande abraço em forma de U, que a Argentina andava ao Paraguai. Estrangulava territorialmente o Paraguai e, quem sabe, se no futuro ele não terminaria de anexar o restante território do Paraguai. Coisa que não interessava ao Brasil. E detalhe, o Tratado Secreto ainda garantia a independência do Paraguai apenas durante cinco anos. Então, não havia uma garantia efetiva que a República do Paraguai permaneceria independente e soberana. Consequências da guerra. destruição do Estado autoritário, desde a sua independência, seja como avô ou pai do Fernando Lopes, era um regime autoritário. Perdas demográficas e econômicas, principalmente as perdas do efetivo masculino. Foi muito cruel. E escassez de homens com liderança e experiência para reconstruir e governar o Paraguai. Na nossa apresentação, nós veremos de quatro a cinco polígios que se repetem até 1876 na disputa pelo poder no Paraguai. Isso causava uma debilidade. E qual é essa debilidade? Isso poderia gerar uma incorporação voluntária ou coercitiva à Argentina. Isso não atendia aos interesses do Império Brasileiro. E, para isso, ele fez gestões para que não acontecesse. Então, no período de 1869 a 1876, qual foi a missão? Estabilizar politicamente o Paraguai. Evitar que os cargos públicos fossem ocupados por pessoas que fossem a favor da Argentina, denominadas argentinistas. E, para isso, foi necessária uma ação, tanto diplomática como militar. para que? Indiabilizar revoltas, enfraquecer supostamente as pessoas que eram a favor do governo argentino e inserir homens de confiança no poder. Isso nós veremos a cada revolta que acontece, os homens tentando disputar, levar para o lado argentino e a imposição de pessoas que estivessem a favor do Brasil. Podemos afirmar que, nesse período, o Paraguai foi um protetorado brasileiro. Se não fosse o Brasil, talvez o Paraguai tivesse dado uma argentina ou se anexado na Argentina. Pode ir? Pronto? 1º de janeiro de 1869, ocupação de Assunção, um polo de atração de refugiados, pessoas que vêm do interior doentes, cansadas, esfomeadas, uma cidade sem infraestrutura ou se tinha infraestrutura foi destruída pela terra, mais de 2 mil casas de diversos tipos de negócios, desde os ilegais até os ilegais. E as funções administrativas foram exercidas pelas tropas do Império. Os aliados estacionaram suas tropas em Assunção e no seu entorno. Então, as tropas brasileiras ficaram em Assunção e as tropas argentinas ficaram em Vila Ocidental, nos arredores de Assunção. Vai? Assunção, Vila Ocidental. A Marinha instalou uma capitania de portas em Assunção. Foi criado um tribunal militar para julgar os civis. São três membros do Império, três membros da Argentina e um membro do Uruguai. Em agosto de 1869, resultado da ação diplomática, foi instalado um governo provisório no Paraguai, numa forma de um triunfo virado. Então, nós temos ali Ciro de Barola, João Dias Bedoya e Carlos Loizaga. Esses nomes voltarão a aparecer na nossa apresentação. Aí vem a pergunta, por que instalar um governo provisório se nós estamos em guerra? Era uma forma de dar continuidade ao Paraguai como Estado independente. evitar que ele pudesse ser enfraquecido politicamente e mais tarde ser anexado à Argentina. Isso gerou uma crise. Primeira coisa, quando foi instalado o governo provisório, a Argentina protestou mais uma vez. Houve uma crise e aí eles instalaram uma guarnição militar na Vila Ocidental. Ou seja, eles tinham as tropas acampadas, mas no momento que foi instalado o governo provisório, eles criaram uma guarnição em Vila Ocidental como se fosse um território argentino. que mais ou menos é aquele ciclo meio deformado que envolve o Paraguai, que divide o Paraguai em mais da metade. E a Argentina começa a negociação pela posse do chaco argentino. Por quê? Porque no tratado da Flix Aliança estava escrito que esse território seria dado, pernicionado à Argentina. Só que o Império e o Uruguai que acompanhava a política Império Aliança não apoiava a pretensão. Mas aí veio outra pergunta. De onde vem essa ideia do chaco argentino? Vem do tratado de 1852, onde o Paraguai buscava o reconhecimento da sua independência tanto pela Argentina como por alguns países da Europa. E ficou acertado nesse tratado de 1852 que o chaco seria argentino. Entretanto, esse tratado necessitava de homologação pelo Congresso Argentino, pelo Congresso Paraguai, coisa que demorou a ser feita e veio a guerra do Império Aliança e aí deu no que deu. Na hora de fazer o tratado do Império Aliança, a Argentina colocou isso como causa. Só que isso não interessava ao Brasil. Então, nós está ali. Nós temos o Império baseado em Assumpção e a Argentina se baseou em Vila Ocidental. Aí temos a primeira crise interna. O Câncio do Barrego e os seus seguidores do Opício, ou seja, as pessoas que apoiaram Lopes, tentam derrubar o Triunfo Virado. Isso gera a primeira intervenção brasileira. Nós temos ali o general Corrêa da Câmara e mais o diplomata José Maria da Silva Paranjo que intervém tanto diplomaticamente como politicamente. E qual era a tropa que estava no Paraguai? Nós tínhamos uma divisão. Essa divisão era comandada pelo Barão de Jaguarão e era a maior autoridade presente até 1872. Até 1872. Não havia uma negação brasileira, uma embaixada brasileira, uma chamada brasileira. somente em 1972 que foi o Estado. O Paranjo de Jaguarão que montou essa divisão e a terminada de 1872. De 1872 a partir de 1876 o emitido de quase 4 homens foi terminado pela metade da pandemia. Essa tropa que estava lá não era o voluntário da Paz. O voluntário da Paz não era o mesmo tempo da guerra. Em uma história de 1870 interpretou o Brás Canoeiro que foi diretor. Em 2006 foi indicado ao M Internacional do Brasil em 1870. Em 1870 tem sido a reunião do Brasil do Brasil. Então, o Bedói que foi o primeiro brasileiro a apresentar uma das categorias na premiação ao lado da ex-americana Sul e o Maró passa a comunicar o Maraguá. A conquista completo que deixa a história e saudade depois a constituinte decide retirar Rivarol do governo e nomear Facundo Machain como seu presidente. Outra intervenção. No mesmo dia, Barão de Aguarão, apoiado pelo general Júlio Weber na Argentina, fazem retornar ao poder Rivarol, destituindo Facundo Machain. este retorno ao poder e qual a primeira mídia dele? Dissolver o legislativo, ou seja, aquele que é constituinte. Rivarol convoca eleições em dezembro de 71 para posse em janeiro do ano seguinte. Mais uma crise. Há uma rebelião armada contra Rivarol antes mesmo do final do ano. Só que os líderes dessa revolta acabam se refugiando do quartel do ocidental, aonde estão as tropas argentinas. Manuel Quintano, representante da Argentina, ele entra em negociações, só que ele não apoia o movimento revoltoso. Por que ele não apoia? Por causa da superioridade das forças do Império e Assunção. Lembro, para uma atitude diplomática, ela tem que ter a força por trás dela, senão ela não vai de nada. E como ele não tinha força para se opor ao que tinha acontecido, ele fechou do jeito que estava. Vai. Nessa oportunidade, Paranhos volta para o Rio de Janeiro e o Paranho de Cotejip assume as negociações. Ainda em dezembro em dezembro em dezembro de 71, nós iniciamos as atividades legislativas. Juan Batista Gil, presidente do Senado, faz a oposição ao Rivarola. Ele renuncia no mesmo ano, em dezembro de 71. E Salvador, que eu jovelhamos, assume a presidência. jovelhamos, a primeira coisa que ele faz é tentar realizar negociações para um tratado de paz. Vai. E, para variar, a Argentina se aproxima para essa negociação. Só que, ela volta novamente a tratar sobre a posse do Chaco Boreal. como ele não há sucesso, ele abandona as negociações. Vai. Chaco, ele ao norte. Vai. Em frutífera das negociações com a Argentina, o jovelhame procura negociar com o Brasil. E, nisso, ele nomeia Loizaga, que fazia parte do Primo Virato, a negociar com o Porto Egito. E a primeira coisa que é negociada nesse tratado é a fronteira do Rio Apa. Era o Rio Branco lá em cima, então ele desce mais um pouco e fecha no Rio Apa. Vai. Livre navegação dos rios internacionais, principalmente Paraguai e o Paraná, como já vimos anteriormente. Vai. Permaneza das tropas brasileiras por tempo indeterminado em solo Paraguai, isentas do controle fiscal e da autoridade. Ou seja, o que o americano faz hoje quando ele vai para fora ocupar, nós fizemos anteriormente. Vai. Só que o tratado Loizaga e o Tegipe ele conflita com o tratado da Trips-Eliança. Por quê? A Argentina vai. Vai. Ela reage e reage politicamente. O que ela faz? Ela tinha instalado uma guarnição em Vila Ocidental e agora e agora ela cria o comando militar do Chaco no próprio local com a capital do Ocidental e nomeia o general Bédia como seu governador. Só que essa guarnição, esse comando militar tem 300 homens. Essa foi a reação política. E qual foi a reação militar? Não houve reação militar. Por que não houve? Porque a superioridade dos meios navais no Império era muito mais muito maior do que a Argentina. E a Argentina teve que retirar tropas do Paraguai para combater o levante na província de Entre Rios. E também teve que colocar tropas para fazer frente a disputa de limites. Com a Bolívia, com o Chile na Patagônia e com a Bolívia no Chaco. Então, as forças argentinas foram sendo esvaziadas do Paraguai para atender demandas internas na Argentina e também externas. Então, está ali. O Rio dividiria o Paraguai no comando militar do Chaco. Uma capital do Ocidental. Vai. Isso deixaria o Paraguai de ser um todo. Nós teríamos à esquerda, à direita, o Paraguai e à esquerda nós teríamos o território reivindicado pela Argentina. Pode? Chega ao final, o Barão de Portegipe deixa o Paraguai. Mas deixa uma mensagem que prudência e energia sem intervir nos assuntos internos. Posso fazer? Então, jovelhanos, sucessão presidencial, quem assumirá o lugar de jovelhanos? Então, nós temos Benílio Ferreira, ministro do interior, que faz oposição a Juan Batista Gil, presidente do Senado. Vai. em março de 72, jovelhanos prende Raul, prende o Gil. O almirante Francisco Pedro Apinto, que era o comandante da esquada brasileira que estava na assunção, ele, mais o Paraguai, o Jaguarão, mais uma vez intervém. Gil é iniciado e parca a mão de Videl em 11 de março de 1872. Vai. O ministro da época que estava lá, Joaquim Maria, sugere uma mudança nos membros do ministério. Ou seja, aquela ideia de não se deixar pessoas que fossem contrárias ao império. É mais uma intervenção política. E essa intervenção garante uma mínima estabilidade política e mantém o funcionamento da administração pública. Então, quais são os objetivos do império com essa intervenção? Vai. Manter a independência do Paraguai e evitar a posse do Chaco Boreal pela Argentina. Mais uma vez, o Chaco. A Argentina querendo o Chaco e o Brasil negando o Chaco. Na segunda metade daquele ano, o mesmo ministro descobre planos de uma revolta contra o governo do Paraguai. Outra intervenção solicita reforço dos soldados de Mato Grosso, coisa que acaba não acontecendo que a revolta não explode. Entretanto, há um choque entre a autoridade do Paraguai e a autoridade política. Azambu já deixa a assunção em fevereiro de 1863 por força de ação de Jovelhano junto ao Barão de Cotegíque. Bom, o Paraguai assinou o tratado com o Brasil. Vamos, faltam dois. Então, nós temos aí o Jovelhano e o Zimite para assinar o tratado mais uma vez a Argentina para assinatura do tratado. Mais uma vez a Argentina insiste na posse do Chaco Boreal até o Rio Picomai, marcado lá. A capital continuaria sendo Vila Ocidental. E por que Vila Ocidental? Porque ali seria a base da colonização do Chaco. As missões também marcadas no nosso mapa seriam argentinas. Então, nova crise interna. Jovelhano, dessa vez, de Baró, que estava, que havia deixado o Paraguai, ele retorna. E mais uma vez ele perde, refugia-se num vapor da escada brasileira e foge para a Argentina. Em 22 de março, Jovelhano acaba se conflitando com o Cândido Barreiro e o general Bernardino Cavalheiro. Os dois com suas tropas cercam a capital e no cerco a assunção eles acabam sendo derrotados. Vitória de Jovelhano. Aí sim, assinado a paz com o Brasil, Paraguai procura assinar um acordo de paz com o Uruguai. Eles assinam em agosto de 1873. Bom, volta a Argentina. E aí, Jovelhano, mais uma vez, Mitre, tenta negociar. Fracassam as negociações. Mitre se retira do Paraguai. E a Argentina é o único país da Tríplica Aliança que ainda não assinou um tratado com o Paraguai. E por que será? Quais os motivos? Quais as ambições da Argentina já era? Vai. em janeiro de 1874. Outra crise. Exilados paraguos com o apoio dos argentinos que estão em Vila Ocidental enfrentam Jovelhano. Vai. Mais uma intervenção agora militar. Barão de Jaraguá. Barão de Jaraguão. Umas tropas que ele tem, já vemos sendo recusidas, ele consegue trazer um grupo de artilharia de Corumbá. E o que os revoltosos fazem? Instalam uma bateria de canhões na foia do rio Pebicuarim. Ou seja, eles ameaçam a livre navegação. Coisa que o império não admite. E pra isso há uma reação. Uma canhoneira da armada é direcionada para a região onde está essa bateria. Mais uma intervenção. José Eduardo de Araújo Rodin sugere, é uma intervenção política, sugere a jovelhante, que ele ofereça amnistia aos revoltosos. Entretanto, esses revoltosos, uma semana, praticamente uma semana depois desse oferecimento, eles chegam às certanhas da capital. Mais uma vez, na intervenção militar, a divisão faz uma demonstração de força, ocupa pontos estratégicos da capital e a revolução fracassa. Cavaleiro é praticamente obrigado a se reconciliar reconciliar com o jovelhante. E qual foi a consequência disso? Mais uma vez, o Ministério é constituído por elementos favoráveis ao império e a manutenção dos poderes políticos do Paraguai. Chega-se ao final do ano, o jovelhante vai passar o comando do Paraguai. E é dito para ele, o futuro presidente não deve ser inimigo do império. Jovelhante demite Cavaleiro e Cães do Barreiro, que são apoiados pelos argentinos. O império apoia Gil, que era presidente do Senado no início. Então, vem que as pessoas vão se repetindo, os personagens vão se repetindo. Mais uma intervenção. É imposto a jovelhante que reconduz tanto o Cavaleiro como o Cães do Barreiro ao cargo, para que se tenha uma mínima estabilidade possível. O jovelhante faz isso, só que ele dá um troco. Como o Cavaleiro era um militar que havia lutado na guerra, era muito que ele licencia as tropas do exército e permanece com apenas 200 soldados e 100 policiais, fiando-se no apoio do império. Mais outra crise. jovelhante pede o apoio à alegação brasileira. Mais uma intervenção. O Marano de Jornal passou a divisão, captura a ribarola. Vai. E Gil acaba sucedendo jovelhantes. E qual é a primeira medida de Gil para o espanto dos brasileiros? Vai. Proíbe a permanência de estrangeiros no serviço público. Abre mais uma crise. Vai. Por quê? A divisão brasileira já estava no Paraguai há cinco anos. Praticamente, o relaxamento da disciplina militar. Os soldados brasileiros constituem famílias com as mulheres paraguaias. Os militares, como já foi dito anteriormente, trabalhavam na administração pública do Paraguai, recebiam pelo império e recebiam pelo Paraguai. Perderam esse emprego porque Gil determinou que não estivessem mais estrangeiros. Não obedeciam às reis locais. Lembra? O tratado Loisaga e afrontavam a autoridade paraguaias. Isso que gerou uma tribo entre o ministro Gondim, representante diplomático, e o Parão de Jaguarão, que era o comandante da divisão. Em 74, o Gondim, o grande de saúde, ele é removido do Paraguai, mas ele consegue, antes disso, que no ano seguinte, o Parão de Jaguarão seja repatriado ao Brasil. Consequência. Vai. Vai. a consolidação da presidência de Gil, que era o preferido do Império, apesar das medidas que ele tomou contra os militares brasileiros na administração. Quais eram os objetivos do governo imperial? Retirar a divisão, pois agravava o déficit público. Manter tropa no exterior com força de ocupação, estava saindo o cara ao Tesouro Nacional. Mas ele não podia sair sem... Vai. Comprometer sua política para a região. Era necessário que as coisas ficassem do jeito que estavam planejadas estavam sendo executadas. e ele desejava só sair do Paraguai após a assinatura do Tratado de Paz entre o Paraguai e a Argentina. Lembrando que o Tratado de Ficcielian se falava que só seria garantido a independência do Paraguai por apenas cinco anos. E o prazo estava acabando. Vai. A assinatura do Tratado garantiria a independência do Paraguai e garantiria a posse do Chaco pelo Paraguai. Mais uma vez, do Chaco. O Chaco não podia ser argentino. O Chaco tinha que ser Paraguai. Vai. O fim da ocupação. Em janeiro de 1975, nova tentativa de paz. Dessa vez, escalada pelo Paraguai e Carlos Tejedo, Redo, pela Argentina. Proposta. O Chaco ao norte do rio que o Comai vai falar para a gente. Vai. O Chaco ao norte do rio que o Comai seria Paraguai. Lá no Afrigu está marcado lá. Chaco ao norte. Mas, acho que tem todas as missões. A ilha de Atar e Vila Ocidental continuariam sendo de posse da Argentina. O tratado não foi ratificado pelo Congresso do Paraguai. Vai. Isso, as tensões entre o Brasil em pé e o Brasil e a Argentina vão aumentando. E mais uma crise aparece. Exilados paraguaios, mais uma vez, com o apoio da Argentina, tendo que derrubar Gil. Este pede apoio ao Brasil. Nova intervenção armada. Havia mil de Itália argentinos e alguns exilados paraguaios contra a divisão que nessa época, nesse ano, estava em torno de dois mil homens, mais um grupo de artilha de Corumbá e, de prontidão, um batalhão de plantarí. Vai. Resultado. Vai. fracassa essa tentativa de revolução. Ainda em meados de 1975, Gil afasta-se da esfera de influência do Império. Por quê? Porque a Argentina ameaçou boicotar os produtos argentinos, os produtos paraguaios em seu mercado. Pediu apoio financeiro ao Império. O Império não deu esse apoio financeiro. e aumentava as hostilidades oficiais do Império em relação ao presidente Gil. Nunca foram amistados. O que Gil faz? Substitui os homens do Ministério que foram colocados lá por determinação do Império por homens leais a ele, onde planejavam arrejar das tropas, sejam brasileiras, sejam argentinas, o território e o Guarani. E um acordo de paz junto à Argentina. A Argentina não tinha assinado ainda esse acordo. Isso acaba provocando uma crise externa. O Juan Gil foi o ministro pleno-politiciário. Esse ministro brasileiro apoia um golpe em 9 de dezembro contra Gil. Gil reclama a Cotejimpe do Rio de Janeiro. mas mesmo assim com as tropas que ele tinha sem o apoio do Império, ele derrota os insurgentes suluguais que tinham o apoio dos argentinos de Vida Ocidental. Outra tentativa de paz dessa é a derradeira, onde Facundo Machaim, juntamente com Bernardo e Ligoim, assinam os tratados de paz, limites, amizade de comércio e navegação em 6 de fevereiro de 1876. Só que esse tratado teve a supervisão do Império, na figura de Francisco Xavier da Costa Guiara e Andrade. Então, até na hora da assinatura verdadeira do tratado, o Império estava em cima para verificar se aquelas condições que foram impostas desde o início das negociações seriam mantidas no banco. E como é que foi o tratado? O tratado diz o seguinte, o Rio Paraguai será o limite entre os dois países. Então, nós temos o Rio Paraguai e o limite é esse aqui. O Rio Paraguai ele cortaria o Paraguai e seria o limite com a Argentina. O território das missões e do charco central serão portênios. Então, ali nós temos o charco central e o território das missões. Ainda dizia, o charco será repartido. Vai. O charco ao sul seria argentino. Vai. Esse aí não faz parte do tratado, mas só lembrar que aquilo ali é a parte do Mato Grosso do Rio Branco que desce até o Rio Água. Vai. As missões seriam argentinas. O charco boreal seria Paraguai e esse é o território. Seria arbitrado pelo presidente dos Estados Unidos. O que foi feito em 1878, depois que as tropas brasileiras já tinham deixado Paraguai. Vai. Então, em 1878, o presidente dos Estados Unidos ele dá ganho de causa ao Paraguai e o Paraguai assume, vendo assim, o charco central. As tropas brasileiras passam, são retiradas a partir de 3 de junho de 1816. Os 2 mil homens que estavam ali nesse ano faziam parte de 2 batalhões de infrataria, de 1 regimento de cavalaria e 2 grupos de artilharia, totalizando apostadamente 2 mil homens. Vai. As tropas brasileiras deixaram Paraguai em junho de 1876. Vai. E as tropas argentinas somente após a arbitragem americana deixam o território Paraguai em 14 maio de 1878. Vai. Dessa forma, somente naquele ano Paraguai consegue ter a soberania total do seu território. Vai. Nesta conclusão, a guerra durou de 64 a 70, ocupação por risco militar de 69 a 76. O exército imperial, vai, dispunha de uma divisão de exército. Armada imperial dispunha de uma espadrilha. Depois eu vou perguntar aos companheiros da Maria a diferença de espada e espada. Eu já falei que espada pareceu espadrilha. Vai. Tanto, calma, tanto a pena como a espada sustentaram a ação diplomática do Império do Paraguai. Vai. Com os seguintes objetivos. Ratificar a independência do Paraguai frente à Argentina. Uma coisa que desde o início o Império queria. Vai. Evitar que o Inusais tivesse influência sobre o governo Guarani. Coisa que o tempo todo... Hoje ele está se deliciando comigo hoje, mostrando de cartões e impedir que todo o Chaco até a fronteira com o Mato Grosso se tornasse portêmico. Ou seja, o Brasil não queria ter fronteira com a Argentina naquela região. E a ação diplomática como apoio da força evitou que o Chaco acontecesse. Apenas o Chaco ao sul pertenceria à Argentina. Vai. Substituir o regime político autocrático Guarani por outro constitucional. garantir a definição da fronteira brasileira e Paraguai nos termos frequeados desde 1840. Ou seja, o limite da fronteira do Rio Branco desceria para sempre o limite da fronteira do Rio Água. e por último, garantir a livre navegação nos rios internacionais que atravessam o Paraguai. Objetivos avançados. Respalte às forças brasileiras a ação da diplomacia imperial para instalar e manter o governo. Ou seja, você tinha a espada apoiando a pena. garantir e manter governos. Rebeliões contra autoridades legais foram superadas. Seja pela alegação brasileira, quando isso não fosse possível, pela ação das forças imperiais para acabar com todo tipo de revolta de revoltação. Como eu falei, a pena sem a espada teria sido mera ameaça. Enquanto que a espada sem a pena seria mera violência. Diplomacia, os diplomatas brasileiros na maior parte do tempo da ocupação estiveram lado a lado e fizeram que os objetivos do império fossem alcançados com o fim da ocupação do Paraguai. Muito obrigado. 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 Fazendo um merchandising aqui da caneca do Instituto, né? Tem o número do associado, do caso, 114, e tem o trigrama que identifica o associado. Aqui, C-L-O, é Cláudio de Oliveira. Quem quiser, você vai ser com uma segunda secretária. todos esses itens que eu anunciei aqui, por favor, a fila é aqui, tá, pessoal? Quem quiser comprar, adquirir o melhor, falando conosco, ou mandando WhatsApp, ou mesmo e-mail, ok? Nós atenderemos a solicitação. Senhoras e senhores, a fim da excelente palestra aqui do nosso Comprade, Coronel Cláudio, será iniciada a fase de debates. solicitamos aos senhores debatedores virtuais que pressionem o sustentivo mão levantada do Zoom para fazer seus questionamentos. Se estiver em presente fisicamente, só levantar a mão. Solistamos ainda que as perguntas sejam apresentadas de forma objetiva, clara e concisa. Quem seria, então, o primeiro debatedor? Senhor Pedro Bergo. Primeiro debatedor, o nosso Comprade, Pedro Bergo. Segundo debatedor. Segundo debatedor, nosso amigo professor Amoedo. Terceiro debatedor. Comprimado, então. Senhor Pedro Bergo, pode fazer o seu questionamento, por favor? Boa tarde, Coronel Cláudio. Parabéns aí pela pesquisa, bastante intensa, senhor Pedro Bergo, tem que abrir o microfone. Está aberto. Está aberto? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Pode falar. Bom, a minha questão aqui é o seguinte. Pelo que eu percebi, essa guerra, embora ela tenha sido oficialmente de 1864 a 1870, houve estilhaços até 1878, quando houve uma intervenção, inclusive, do governo americano para fazer uma espécie de uma mediação. A pergunta objetiva que eu faço é a seguinte, a Inglaterra, ela não teve influência nenhuma nessas partes, nessas... Porque é sabido também que tinha ali algum interesse um pouco antes da guerra ali, não é? E por que o americano e não o inglês para intermediar? O senhor sabe dizer alguma coisa sobre isso? A literatura consultada, ela apresenta a mediação americana como um acordo nesse governo paraguaio e o governo argentino. Há autores que dizem que havia um grande interesse na Inglaterra desde o início da guerra. O que nós sabemos é que quem se beneficiou ao término da guerra foi indo até assim, que abriu vários mercados, mas que ela tenha influído, influenciado nas negociações, não encontrei na literatura consultada a respeito do professor Dorati Oro e do professor Nakayama, nada que falasse sobre uma ação na Inglaterra, seja antes, durante ou depois. Posso comentar? Ok, obrigado. O Pedro Bergo, eu pedi autorização para o coronavírus para complementar a resposta dele. Teve um livro lançado em 1980, mais ou menos, chamado Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai, do autor Júlio José Quiavenar. É um autor de esquerda, na época, estava começando o processo de abertura política. Então, era muito importante naquela época tentar atingir o exército brasileiro. Então, esse livro fala coisas horripilantes sobre a atuação brasileira. E quem lê esse livro parece que os paraguaios eram santinhos, todos, ninguém nunca fez nada errado. O Paraguai, nesse livro, parecia um paraíso na Terra. Mas a obra do professor Doraciotto, quem não leu ainda surgiu a ler, é Maldita Guerra, é um livro excelente, ele mostra o contrário, não tinha, a Inglaterra não tinha nenhuma, não tinha nenhuma vontade, nenhum interesse que o Brasil destruísse o Paraguai, por quê? A Inglaterra apoiava o Paraguai, só que técnicos e engenheiros ingleses, havia duzentos, e o mais famoso deles era o George Thompson, que era o assessor militar, quem é que apoiou muito o Paraguai durante a Guerra da Fribe de Saliança? Nos Estados Unidos, o general Mark Mayham, americano, muitas vezes defendeu interesses paraguaio, e o general Mark Mayham dizem até que contrabandeou a pessoa, ajudou a fugir, isso é polêmico, mas talvez esse tenha sido o motivo pelo qual os paraguaios preferiram a arbitragem norte-americana, também porque os Estados Unidos adotavam a chamada doutrina Mongro, na época, que diziam o seguinte, a América para os americanos, eles não queriam que potências europeias se intrometessem, e isso era bem visto para os países americanos, inclusive o presidente americano, Grover Cleveland, mas no final do século XIX, ele arbitrou uma questão de fronteira do Brasil, não lembro qual foi, ele arbitrou se foi do Amapá, na região de Ecequiva, não sei nem qual foi, mas ele arbitrou também a favor do Brasil uma questão de fronteiras. da Inglaterra, na Inglaterra, era contra a guerra do Paraguai, mas não interessava ela, Obrigado, então, sempre oportuno o nosso pra de lado de fala. Professor, Pedro Bergo, respondeu a pergunta? Sim, é bastante interessante essa questão, porque a gente escuta ou pelo menos lê em alguma coisa que no início a Inglaterra tinha dedo ali, mas depois a gente vê que ao longo desses anos é o nome do cenário e aparece ele intervindo nessa mediação. Muito obrigado. A Inglaterra tinha dele em todo lugar, era a maior potência do mundo, tinha a maior marinha do mundo, mas os Estados Unidos, que já tinham, como você sabe, muito melhor do que nós, já tinham lutado duas vezes com a Inglaterra, ele procurava assegurar as suas prerrogativas. o professor Amoedo então será o próximo debatedor, seguido do coronel Flávio Augusto e após o coronel Ferreira. Professor Amoedo, por favor. Tudo bem, muito obrigado, parabéns pela palestra, brilhante pesquisa, a minha dúvida também era sobre a participação da Inglaterra, mas o primeiro questão já abordou e foi brilhantemente respondida pelo palestrante e pelo palestrante Adoc, que eu estou gostando muito de ver. Assim é covardia, dois no vale. Um abraço, muito bom, brilhante. Obrigado pela sua intervenção, professora Amoedo, sempre é bem-vinda. Então, agora, o nosso terceiro debatedor é o nosso comprate de Minas Gerais, o coronel Flávio Augusto. Por favor, o coronel Flávio Augusto. Faça a sua indagação. Muito obrigado, comandante, boa tarde a todos, senhor general Bergo, senhoras e senhoras presentes. O senhor coronel Cláudio, a pergunta que eu faço é o seguinte, sempre aqui a gente aprende até na faculdade de História que o Brasil foi predador com o Paraguai. É a imagem que passa o marxista, infelizmente. E a pergunta que eu faço, senhor, como o senhor classifica a atuação diplomática brasileira naquela época do pós-guerra e fazendo para os dias atuais? E a segunda pergunta, né, para o senhor e o coronel Rafael, em 1874, os Estados Unidos estavam praticamente sendo reconstruídos da guerra de secessão. Os Estados Unidos estavam na lona e a dúvida que eu tenho e cria um esclarecimento, os Estados Unidos conseguiu impor diplomaticamente na América, no caso da intervenção, por mim, isso hoje é um conhecimento novo que adquiro, eu gostaria de que fosse esclarecido, por favor. Um abraço a todos e parabéns para a palestra, senhor coronel Cláudio. A ação diplomática brasileira, ou melhor, a política do governo imperial de 1840, como foi apresentado, era manter livre a navegação pelos rios que cortavam o Paraguai, ou seja, esses rios permitiam que os nossos navios chegassem a Mãe do Grosso, chegassem a Cuiabá, e evitar que o Chaco Boreal fosse argentino, ou seja, evitar que o Brasil tivesse uma bandeira longa com a Argentina. Em 1852, para a diplomacia brasileira, ou o governo, não se deu conta da assinatura dos tratados entre Argentina e Paraguai sobre o reconhecimento paraguai, aonde o Paraguai cedia quase que metade do seu território argentino em busca de reconhecimento. Esse tratado não foi umorado pelo Congresso paraguai, o tempo foi passando, veio a guerra da fixa aliança, e na hora de se montar o tratado da fixa aliança, a Argentina colocou nesse tratado aquilo que foi acertado em 1852, e a diplomacia brasileira não se deu conta na época. No texto do professor Eduardo Nakayama, ele cita bem isso, que o tratado foi muito favorável à Argentina, e a partir daí, os diplomatas agiram para que isso não acontecesse, ou seja, a diplomacia brasileira não fez valer o que foi assinado no tratado da fixa aliança. Aquilo que era para ser da Argentina, os diplomatas brasileiros fizeram de tudo e usaram até da força para que não fosse implementado. Então, a diplomacia brasileira no primeiro momento foi falha que não percebeu o que os vizinhos estavam fazendo, mas a partir do momento que a luz vermelha foi acesa, eles lutaram um bom combate para que os interesses brasileiros, os objetivos brasileiros fossem observados e manteve-se o chá boreal foi da Paraguai, não houve a fronteira extensa com a Argentina e a livre da negação foi mantida. Quanto à sua segunda pergunta, eu digo que é pinta, porque eu fiquei com dúvida, por favor. Eu é que e também cumprimentar o senhor pela palestra, comandante. O que eu quero dizer é o seguinte, dos Estados Unidos estava na lona, estava saindo da guerra de secessão, inclusive a cidade americana, os confrados paulistas no desminto parece que foi formada por refugiados americanos do sul dos Estados Unidos, mas o que eu quero falar é o seguinte, embora tinha a doutrina muito bem explanada pelo coronel Rafael, será que eles tinham tanta força política arbitrar realmente sem a aquecência da Inglaterra que era a potência mundial da época? Olha, a pesquisa que eu fiz quando eu comentei inicialmente, ela não, tanto do professor Nakayama quanto do professor Doratiu, ela não faz referência ao motivo pelo qual a Inglaterra não mediou essa contenda. Então, realmente, eu vou ter que pesquisar para lhe responder uma próxima oportunidade. Obrigado, senhor. Obrigado, coronel Flávio Augusto pela sua intervenção. O próximo debatedor será o coronel Ferreira. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal da internet. eu acho que o Gerardo Berco nessa altura deve estar em deslocamento lá de Torredo para cá, então não está aqui presente, mas se ele estiver ouvindo aí no carro dele, aqui os nossos cumprimentos. O Claudio nós já conhecemos, trabalhou conosco lá por quase dez anos, então a gente sabe, inclusive, trabalhava na linha de pesquisa relacionada com a guerra da preta, que a gente sabe do seu conhecimento, a palestra foi fantástica, tirou bastante dúvida e trouxe a baila, um assunto, um tema da guerra do Paraguai, pouco estudado, muito pouco estudado, e é uma pena, porque, veja bem, foram cinco anos de guerra e foram sete anos de ocupação, aquilo deixou de ser uma guerra. nós tínhamos tropa lá mantendo a paz ou tentando manter a paz, interrompida permanentemente por deligões. Então, eu acho que esse tema que você levantou hoje, ele poderia suscitar nos nossos sócios, nos nossos pesquisadores, mais outras palestras para que a gente pudesse conhecer com mais profundidade. Mesmo assim, Claudio, eu fiquei com duas dúvidas. Você situou ali o marco temporal, o intervalo de tempo de 1869 a 1876. Então, em 1969, nós estávamos lutando lá nas cordilheiras com o nosso conde-de-comandando, caçando lopes. Já havia em Assunção uma tropa, uma autoridade encarregada da manutenção da paz ali, cuidando dos interesses do Império na capital da Assunção. Então, a minha pergunta é essa. Quem estava naquele momento? Você mais ou menos sinalizou quem? Era um comandante militar. Quem era do lado do Itamaraty? Quem era o embaixador? Me parece que era o Paranjo. O Paranjo que é quem deu o formato. Ele é quem montou todo o esquema da ocupação. Ele foi a cabeça dessa ocupação inicialmente. E nós vimos que aconteceram várias mudanças. Essas mudanças aconteciam tanto da parte da alegação, da diplomacia, quanto da parte militar. E aí vem a minha segunda pergunta. Quem é que mandava? Quem era que era a autoridade, vamos dizer assim, mandatória dessa ocupação? Era a diplomacia ou era o comandante militar? Ok? Muito obrigado. E parabéns mais uma vez pela palestra. A alegação brasileira só foi estabelecida em Assunção em 1872. De 69 a 72, nós tínhamos o Guarão de Aguarão. Ele era a autoridade máxima. Quando a alegação chegou em 72, passaram a, como dizem assim, a dividir o poder. o embaixador, o monstro, não sei o nome exato, o título e o barão do Jagarão. Só que ele, pelo tempo que ele ficou, ele acabou criando problema, entrou em choque com os de tomates. Tanto que o Cotegipe, Cotegipe, não, Azagúdo, Cotegipe, antes de ir embora, não, não foi o Cotegipe, não. Veio o Paranjo, deu o formato, o Paranjo voltou para o Rio de Janeiro, o Cotegipe fechou o acordo de paz com o Moisagra, ele foi embora, eu esqueci o nome de quem é o outro, e entrou em choque com o Jagarão. E aí ele teve que ser movido, assuncia um problema de saúde. Então, mesmo o governo de saúde, ele foi embora, mas ele conseguiu que o Barão de Jagarão fosse repapriado para o Brasil em 1885. Então, respondendo, até 1872, quem mandava era o o Barão de Jagarão. A partir de 20 minutos, o governo será compartilhado como representante da Ligação Brasileira. O próximo debatedor, o general Sérgio, presidente, a ser embossado do público. Boa tarde aos presentes, boa tarde aos internautas, o general de pau, com muita satisfação que estou identificando aqui os demais confrudes na linguagem dos institutos. O professor Cláudio, eu tenho uma curiosidade, o Brasil manteve a independência do Paraguai, protegeu da Argentina. nesse seu trabalho de pesquisa houve algum carro-chefe que impedisse que o Brasil colocasse mão de ferro efetivo brasileiro. O presidente é Barão de Jagarão e colocasse os paraguaios de forma acessória. Nós vimos aí um entre-saio entre eles. O Lano não aceitava Beltano, o Beltano não aceitou o Lano e o brasileiro a margem com suas tropas hegemonicamente falando, dando respaldo e intervindo para manter a paz. A pergunta é, resumindo, qual o motivo por que nós não entramos em força diplomática e militamente falando? Presidente é o Barão de Jagarão e colocasse os paraguaios de forma acessória ou se tocando até atingirmos uma situação de maior estabilidade? E parabéns pela palestra elucidativa conforme o nosso amigo e com Frade Ferreira falou, é um assunto que é do desconhecimento brasileiro em linhas gerais. O objetivo do Brasil ao termo da guerra é garantir a soberania do Paraguai. Os acordos que foram discutidos anteriormente reduziu o Paraguai praticamente à metade. A Argentina sonhava ainda em montar o vice-reino do Prato. A Bolívia estava longe, não tinha como montar a Bolívia. Seria o Uruguai ou o Paraguai. O Uruguai não tinha como mais, porque o Brasil não ia permitir que a Argentina controlasse a voz do Rio da Prata. Com a guerra, a possibilidade seria o Paraguai. A estabilidade política era imprescindível. Para não dar margem à Argentina, ele queria fazer a mesma coisa e estabelecer um conflito direto do Brasil e do Argentina. Tanto que os presidentes que foram foram colocados, governantes foram colocados? Não. Eles foram escolhidos pelos Paraguaios com o respaldo brasileiro. Daqueles que governaram, somente um que se opôs à intervenção brasileira, que foi o último, que foi o Gil. O Gil era presidente do Senado no início e depois ele foi ser presidente. E ele era a escolha do Império, porque o Janssenian era o menos pior, era o mais favorável à política do Império. Entretanto, a primeira medida dele foi o quê? Tirar todos os estrangeiros da administração política. E assim ele foi fazendo. E não interessava ao Brasil, ao Império brasileiro na época, ter a Argentina como oponente direto, porque a guerra foi dura, não havia dinheiro para isso e não interessavam, dizer interesse era o interesse, mas não ia de encontro ao encontro dos interesses brasileiros. Então, não houve, havia sim, a ideia de se colocar pessoas no governo que auxiliassem a administração a favor do Brasil, mas não de impor um governo. Todos os governantes foram escolhidos pelos paraguaios, mas as pessoas que administravam o governo, havia sempre uma sugestão, havia uma intervenção branca, política em torno disso. Então, na documentação que eu li, na pesquisa, não havia interesse em impor um governante, justamente porque a Argentina poderia fazer a mesma coisa. Esse foi o meu entendimento. Professor, professor de Marluz que vai se retirar agora, que vai fazer uma rápida intervenção. O que é? O que é? O que é? Agrade a todos com licença do presidente eleito. O presidente eleito estando aqui a uma honra para nós. E quero cumprimentá-lo pela brilhante palestra e que eleito que o senhor me convivasse. Ainda há o que contar. Em especial, em diversas situações, quando o pôde ver, quando o pôde ver, interveio, felo, por ordem e graça, e graça de uma posição que o senhor certamente há de nos guardar uma oportunidade para viver. E mais, e era essa a observação que eu queria fazer. daqueles, como professores, que se dedicam à história não como fatos e datas somados, etc., mas como matéria científica. Vejam o que aconteceu em 18... Não foi em 1860, em 1840. As diatribes começaram lá em 1840. Pegamos a guerra da secessão quase toda. Quase toda, não toda. Muito bem. O que nós podemos tirar daí e colocar na Ucrânia agora, ontem, vejam quanta semelhança, quantos fatos importantes que estão a se repetir. A história dizem que a história continua. E eu queria que o senhor fizesse isso na sua linha de raciocínio para falar sobre história com ciência. E nada mais atropiado do que este momento em que nós estamos com uma guerra. Uma? Era uma? Não sei. A primeira já foi uma guerra. O Cânio é uma. Então, eu gostaria de me desculpar de que estou sendo chamado ao tribunal porque nós vamos ter um evento no Paraná que eu vou representando o presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. E peço desculpas por me já, mas fiz as observações para que ficasse bem claro. Prestei muita atenção e estou lamentando o que é que sabe. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde falou do Conde Dê. Interessante que nos textos livros o Conde Dê não participa do governo de ocupação. Em 1870, de 69 a 70, o Conde Dê estava empenhado em quê? Em caçar, prender, que acabou matando o Solonópolis. Então, o governo de ocupação, no momento alguma literatura que eu li, fala sobre alguma ação direta do Conde Dê, seja a diplomacia ou seja a história brasileira. Obrigado, desembargador. Até a próxima. Engenheiro Pedro Verde. O professor não tirou, o professor não tirou. O professor não tirou. O professor não tirou. O professor o engenheiro Pedro Verde. O professor pode falar? É só o engenheiro Pedro Verde. Eu só estava querendo retomar aqui uma fala do nosso confrário Flávio Augusto quando ele comenta sobre a intervenção americana dizendo que os Estados Unidos estão abaixo politicamente. eu me lembrei aqui o seguinte o processo de reforma americana lá depois da guerra da secessão ele dura vamos dizer assim dois mandatos né porque o Abraham Lincoln foi vacinado aí o o vice-presidente o Andrew Jackson ele assume cumpre o mandato e depois vem dois mandatos do Ulisses Grant daquele general Ulisses Grant e no final do mandato dele praticamente o sul já estava todo destruído e em 1776 o Pedro II ele vai numa feira internacional se não me engano na Filadélfia e ele era muito prestigiado o Pedro II então eu acredito que essa intervenção também tenha tido aí alguma forma de interlocução né entre o imperador e e todos esses estavam envolvidos aí no tratado de paz é só pra fazer essa observação na realidade os americanos já tinham passado por aquelas hordeiras depois da guerra dação muito obrigado obrigado Pedro pela intervenção há mais um algum outro interlocutor não então como não há mais debatedores damos por encerrada a fase dos debates passaremos a seguir para a fase de agradecimentos antes disso eu só distaria que os presentes que não assinaram aí nas relações de convidados e associados estão aqui acima da mesa logo após antes do café as assinadas lembramos uma vez mais que na próxima terça-feira dia 7 de junho às 14 horas será ministrada a primeira palestra do núcleo de estudos e pesquisas em história militar NEPIM o conferencista será o general de brigada Márcio Tadeu Bette Gaber presidente desse instituto o título da palestra será o movimento tenentista o presidente do instituto general Bérico fará os agradecimentos ao palestrante de hoje e declarará encerrada a sessão general tem que tirar de mute o seu microfone por favor meus amigos mais uma vez tá ouvindo agora faz um sinal aí faz um sinal Cláudio faz um sinal que você tá ouvindo valeu Cláudio parabéns você me surpreendendo cada vez mais aliás surpreendendo a nós todos não é bem como o Ferreira diz não é bem uma surpresa que a gente já sabe da tua dedicação e do teu interesse e principalmente desse assunto que você escolheu que olha realmente nos acrescentou um monte de coisa que a gente estuda faz isso tudo e esses detalhes essas coisas e a gente vê como é importante ou como são importantes essas coisas aí que aconteceram depois é aquilo que a gente sempre diz a gente estuda a guerra e tudo e o mais importante é saber as consequências então eu só tenho ali cumprimentar te parabenizar por essa brilhante atuação sua e dizer que a gente vai continuar nesses estudos como alguém falou aí os prosseguimentos no futuro de governo essas coisas e a gente pode ver que até hoje até recentemente há uns tempos atrás eu li que havia uma ação ou algumas ações na justiça brasileira não sei agora se já chegou a nível STF ou STJ ainda dos filhos do Solano Lopes ou dele ou daquela Madame Lynch que estão aí requerendo reclamando terras que eles possuíam lá no sul do Mato Grosso e ao que me parece essas coisas não tinham sido julgadas ou ainda estão em contestação na justiça hoje cento e tantos anos depois de fazendas que seriam de propriedade deles aí dos herdeiros me parece salvo melhor juiz que alguém depois fazer uma outra palestra do futuro sobre isso as coisas que estão até hoje aí no sul do Mato Grosso naqueles ervatais lá erva mate lá algumas propriedades que seriam do Lopes do velho e do filho naquela época ainda contestado é muito interessante isso o que acontece depois da guerra então parabéns tá muito bom e completando o que o nosso secretário coronel Rafael falou semana que vem a gente estará fazendo aí a nossa sobre tenentismo o título é Tenentismo definições eu estou aqui em Curitiba tô até agasalhado aqui porque tá um frio danado tive uma certa dificuldadezinha com o sinal da internet aqui mas agora eu já localizei consegui ligar meu laptop aqui mas o sinal do celular tá mais forte então eu estou aqui amanhã se estiver alguém na internet me ouvindo ou nos ouvindo que esteja aqui por Curitiba poderá assistir que nós vamos fazer vou fazer uma palestra agora sobre os 200 anos com a nossa associada aqui de Curitiba Academia de Cultura de Curitiba que está aqui eu estou aqui vou fazer uma uma palestra amanhã junto com a ADESG aqui do Paraná Associação de Cultura de Curitiba e o Clube do Subtenente Sargento do Exército que deu o local e vai ter o almoço depois então amanhã estou aqui em Curitiba sexta-feira sexta-feira eu estou seguindo para São Paulo para o Inquitaúna no quarto BIMEC e lá farei no sábado também a palestra sobre os nossos 200 anos que é o nosso instituto é o nosso instituto trabalhando e estamos abertos temos feito essas negociações já fiz uma atividade lá em Toledo vou fazer outra em agosto em Toledo também Foz do Iguaçu e agora aqui em Curitiba São Paulo e vamos prosseguir e vamos tratar a semana que vem da nossa viagem às Minas Gerais então domingo se Deus quiser eu devo estar de volta aí terça-feira a gente estará aí no nosso instituto falando sobre o nosso tenentismo e vou lembrar que terça-feira é a nossa palestra a nossa reunião de manhã faremos uma reunião da diretoria e na quinta-feira não se esqueçam por favor a visita ao Museu Naval fomos convidados pela DPHDM teremos uma recepção lá no Museu Naval e vamos visitar a exposição o Atlântico Sul na construção do Brasil Independente isso será no dia nove quinta-feira às quatorze horas então a semana que vem teremos duas atividades do instituto terça-feira a nossa palestra a nossa sessão ordinária já agora parando um pouquinho com 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 200 anos e vamos falar de intendentismo e na quinta-feira a visita ao Museu Naval então Cláudio mais uma vez parabéns seu diploma a gente vai entregar aí depois felicidades parabéns a todos muito obrigado a todos que estiveram presente quem está aí no auditório eu não consigo ver daqui quem é que está mas já vi aí alguns conhecidos general Sérgio muito obrigado pela sua gentileza pela sua atenção nosso presidente aí as pessoas que estão muito obrigado a todos pela presença tá e na internet quem estiver na internet também e até semana que vem se Deus quiser muito obrigado a todos e desta forma damos por encerrada mais uma sessão ordinária do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil muito obrigado a todos boa tarde senhoras e senhores só mais alguns comunicados aqui antes de encerrarmos o oficina definitivamente o nosso colega Sancho aí mandou um recado pelo WhatsApp dizendo que foi o presidente Benjamin Harrison que arbitrou a questão de limites entre o Brasil e a Argentina região de Santa Fe o coronel Ferreira vamos falar alguma coisa sobre e ver esse assunto aí rapidamente Rafael só o seguinte você me lembrou Rafael só lembrar você falou aí de arbitragem aqui no Paraná todo o oeste do Paraná e Santa Catarina aqui foi o presidente Groover Cleverland tanto que a cidade a cidade que existe aqui no Paraná chama-se Cleverland por causa disso tá então toda essa porção oeste aqui do Paraná inclusive lá onde eu moro eu estaria talvez morando na Argentina seria pelo menos aquela região lá tão tão rica e tão próspera que nós temos aqui ficou conosco aqui com o Brasil só pra esse lembrete você me lembrou agora obrigado pode falar coronel Ferreira general é apenas pra lhe dar uma notícia já que nós não vamos estar presentes aqui na sua palestra no dia 7 né é a diretoria do patrimônio histórico cultural do exército o meu intermédio aqui presente né está está se fazendo presente está corroborando ou está selando a nossa parceria inicialmente agora nesse seminário temático dos 100 anos do movimento tenentista iniciando pelo Nefim que é uma atividade do Instituto com o senhor no dia 7 depois no dia 14 na ESG com o coronel Viana depois no dia 21 aqui com o desembargador Reis Fritz né e lá no Forte Copacabana no dia 5 de julho o dia todo sobre os 18 do Forte na parte da manhã e na parte da tarde um painel com três palestrantes sobre o movimento tenentista então isso é a a nossa parceria DPHC e Instituto a outra notícia que o senhor vai gostar muito e os membros do Instituto também é que a diretoria vai bancar ou o DSEX o nosso ônibus para São Paulo para São Paulo definido entendeu hoje acabei de ter uma reunião com o general Sibinel ele me pediu que eu transmitisse isso ao Instituto então o nosso percorrido Rio Santos Rio via São Paulo está em termos de transporte garantido tá certo nós todos sabem nós vamos ter um seminário internacional todo o tempo do ano a iniciar no dia 29 de agosto né e a ser concluído a 6 de setembro no dia 2 ou dia 6 esse percorrido que vai para São Paulo nesse momento nós estamos com um grupo de pesquisadores aqui do Instituto fazendo o reconhecimento desse percorrido o professor Marta Roque o professor Wolf o professor Vinícius e mais o coronel Francisco estão aí no Vale do Paraíba percorrendo fazendo uma filmagem por conta do documentário fazendo as tomadas as pesquisas de campo por conta do livro sobre esse esse percorrido tá certo e na semana de 2 a 6 nós estaremos presentes lá então são notícias que eu gostaria de dar aí o general o general o Sibinel pediu que eu representasse hoje nessa reunião então aquela nossa parceria está selada ok professor General muito obrigado Ferreira Ferreira deixa eu falar um pouquinho Rafael Ferreira completando aí eu tenho uma notícia ótima pra nós também o no hotel lá numa cidade dessas aí eu não sei qual agora eles descobriram lá conseguiram achar uma casa o hotel onde Dom Pedro dormiu e tem lá o quarto nós vamos visitar se o ônibus conseguir entrar lá mas nós vamos dar um jeito de fazer isso então fiquem sabendo aí que nós já vamos ter no nosso roteiro o quarto onde Dom Pedro dormiu vai ser já estão filmando isso lá isso aí é uma excelente notícia pra nós aí tá bem posso pegar um gancho aí pode o senhor manda fale é vou trazer exatamente por isso eu estava acertando lá a estadia o pessoal que vem por reconhecimento lá no segundo bil vão ser alojados lá no segundo e já acertamos toda a programação aqui mas eu eu queria se me permite fazer uma uma propaganda aqui de um companheiro nosso meu coronel da P0 tá sempre nas tertúrias pai da primeira mulher general né no caso da aeronáutica né o Alcino Brasil esse livro olha esse livro aqui é sobre a arrecada da Laguna de Alcino Brasil é um romance espetacular mas por exemplo interessa muito pra nós militares né eu não sei se vão conseguir comprar mas de qualquer forma eu posso entrar em contato com ele caso alguém queira o livro é um romance fantástico sobre a arrecada da Laguna já fiz a propaganda pro meu amigo maravilha obrigado não esquece de um exemplar pra nossa biblioteca ah pois é vou falar com ele vai estar na tertúria sábado tá bom ó sábado eu tô na estrada hein coronel se eu não conseguir entrar na tertúria é porque eu tô na estrada hein tá bom eu vou estar em São Paulo vou sair de Quitaúna depois do almoço e vou pegar a Ayrton Senna e a Dutra não sei onde é que eu vou chegar de noite eu vou dormir em algum lugar tá bem então se eu não é estrada eu tô na estrada senhoras e senhores então eu diria que aqueles que não assinaram que não assinaram ainda por favor a lista de presenças o façam ok e agradecemos a gentil presença de todos que apresentaram essa atividade e prestigiaram o Instituto das modalidades físicas e virtual e convidamos os presentes desse auditório a degostarem o nosso já tradicional café cultural que está servido de açaí boa tarde agora e aí